Música O CPP tem 88 sedes regionais e uma delas é Osasco. Esta sede está localizada a 18 quilômetros de São Paulo e foi fundada em 1988. Osasco oferece uma série de serviços aos associados, entre eles atendimento administrativo, acompanhamento de ações judiciais, esclarecimento sobre a vida funcional do magistério e cadastramento para colônias de férias. A regional ainda oferece cursos de inglês, francês e italiano e aulas de dança sênior e circular. A sede de Osasco também atende os municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu, Embu-Guassu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Lourenço da Serra e Taboão da Serra. Gostou? Seja um associado do CPP e aproveite todos esses benefícios. Se você curtiu essas informações, dê um like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal para ter acesso aos demais conteúdos. Até o próximo programa! Legenda Adriana Zanotto